Quisera eu, ao menos um segundo Ser o seu mundo, estar em seus sonhos, te fazer feliz Quisera eu, estar em sua saudade, ser a sua felicidade Mas na realidade, você nunca me quis Quisera eu, ao menos um instante Me provocar desejo, ser dono dos seus beijos Te levar ao prazer Quisera eu, te amar sem sofrer Olhar em teus olhos, dormir em teus braços E acordar com você Quisera eu, ao menos um momento Estar em seu pensamento, em forma de sentimento Mais puro e tão profundo Quisera eu, nunca te perder Mesmo me fazendo sofrer, eu tenho por você O maior amor do mundo Quisera eu, ao menos um instante Me provocar desejo, ser dono dos seus beijos Te levar ao prazer Quisera eu, te amar sem sofrer Olhar em teus olhos, dormir em teus braços E acordar com você Me provocar desejo, ser dono dos seus beijos Obrigado.